Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein Ai, se eu te pego